Devia ter amado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Entre todo o sol se pôr Enquanto eu andar